. Técnico e tático, né? Ela fez essa primeira bola acelerando e acabou flutuando um pouquinho para a Pathy. E quando você acelera a bola, você também curta o seu tempo de reação nesse esporte. Então nem sempre é uma boa bola acelerar. Foi o que aconteceu. Ela acelerou, a Pathy contra acelerou e a Eva ali, ela estava desequilibrada, não conseguiu dar um passo ali com a perna certa para poder pegar a bola.